Salve moçada, boa tarde, esse é o Samba Capela número 66, número 66, está começando hoje dia 19 de junho de 2021, o mês das festas juninas, não é não? Olha aí, festa no Arraiá, festa junina, barato né, dia 24 agora, quinta-feira, é São João, olha que bacana, quinta-feira, festa junina, e eu sigo por aqui cantando sambas inéditos, sambas autorais, sambas consagrados, todo sábado, sempre às 16 horas, usando esse instrumento musical poderoso, usando esse instrumento musical maravilhoso, esse instrumento musical fantástico, que é a voz, a voz é um instrumento musical, é, não se esqueça, a voz também é um instrumento musical, e é com ela que eu sigo por aqui, às 66 sábados, cantando sambas inéditos, autorais, consagrados, eu sigo por aqui, e hoje vou começar desse jeito aqui, vou começar cantando um samba do Vanderlei Monteiro, em parceria com Álvaro Maciel, chamado Vida de Compositor, olha só como é que é a vida de compositor de Samba enredo, olha só, caiu, meu samba enredo caiu, caiu por terra, meu coração, nada de mágoa, ressentimento, tudo em prol da gremiação, nada de mágoa, ressentimento, tudo em prol da linda melodia, linda poesia, não achei defeito algum, mas samba enredo, só ganhou, linda melodia, linda linda poesia, não achei defeito algum, mas samba enredo, só ganhou, o samba é um pedaço de nós, inspirado feito com amor, caiu, vou consolar o parceiro, primeiro, vou controlar minha dor, minha dor, essa é a vida de um compositor, primeiro, primeiro, vou controlar minha dor, minha dor, essa é a vida de um compositor, caiu, meu samba enredo caiu, caiu por terra, meu coração, nada de mágoa, ressentimento, tudo em prol da gremiação, nada de mágoa, ressentimento, tudo em prol da gremiação, linda melodia, linda poesia, não encontrei defeito algum, mas samba enredo, só ganhou, só ganhou, só ganhou, o samba é um pedaço de nós, inspirado feito com amor, caiu, vou consolar o meu parceiro, primeiro, vou controlar minha dor, minha dor, essa é a vida de um compositor, primeiro, primeiro, vou controlar minha dor, minha dor, essa é a vida de um compositor, linda melodia, linda poesia, não encontrei defeito algum, mas samba enredo, só ganhou, linda melodia, linda poesia, não encontrei defeito algum, mais samba enredo, só ganhou, o samba é um pedaço de nós, inspirado feito com amor, caiu, vou consolar o parceiro, primeiro, vou controlar minha dor, minha dor, essa é a vida de um compositor, primeiro, salve, salve, Vanderlei Monteiro, Álvaro Maciel, primeiro, vou controlar minha dor, minha dor, essa é a vida de um compositor, primeiro, primeiro, vou controlar minha dor, minha dor, essa é a vida de um compositor, meu compositor caiu, 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 meu samba enredo caiu, caiu por terra, meu coração, nada de mágoa, ressentimento, tudo em prol da gremiação, nada de mágoa, ressentimento, tudo em prol da gremiação, linda melodia, linda poesia, não encontrei defeito, algum, mas samba enredo, só ganhou, linda melodia, linda melodia, linda poesia, não encontrei defeito, algum, mais samba enredo, só ganhou, o samba é um pedaço de nós, inspirado, feito com amor, muito amor, caiu, vou consolar o parceiro, primeiro, vou controlar minha dor, minha dor, essa é a vida de um compositor, primeiro, 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 vou controlar minha dor, minha dor, essa é a vida de um compositor, caiu, é, nome do samba, vida de compositor, autores, Vanderlei Monteiro e Álvaro Maciel, Vanderlei Monteiro, meu queridaço, queria um abraço, aço aço, Vanderlei Monteiro, com essa obra-prima, chamada Vida de Compositor, maravilha, beleza, salve, alô pessoal que está aqui no Samba Capela, Ellen, Ellen Cardoso, tudo bom, Ellen, decifrando códigos, salve decifrando códigos, fala meu irmão, alô, alô Zé Ricardo, alô Sara, beijão para vocês, tudo bom, legal, vocês estão aqui no Samba Capela, alô, Cremildo, tudo bom, Cremildo, maravilha, legal, Alexandre Caetano, fala aí, querido, cantor, Zé Gomes, e aí, Zé Gomes, está essa galera aqui, então, no Samba Capela, número 66, está começando, um abração, Cremildo, forte abraço, cara, para ti, também, nesse sábado, dia 19 de junho de 2021, porque o Samba, o Samba é uma luz de Deus, não é não? É uma luz de Deus, uma luz de Deus, uma luz de Deus, é uma luz de Deus, uma luz de Deus, o Samba, é uma luz de Deus, uma luz de Deus, uma luz de Deus, é uma luz de Deus, uma luz de Deus, o Samba, ilumina a mente e o coração, alume a alma, nos livra da escuridão, guia nossos passos, acende a chama da fé, perdoa os nossos pecados, o Samba é o brilho do achado, A luz conduz, alivia o peso da cruz, basta acreditar que a sua estrela vai brilhar, clareia, 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 deixa clarear, é uma luz de Deus, uma luz de Deus, uma luz de Deus, É uma luz de Deus, uma luz de Deus, o Samba, ilumina a mente e o coração, alume a alma, nos livra da escuridão, guia nossos passos, acende a chama da fé, perdoa os nossos pecados, o Samba é o brilho do aché, reluz conduz, alivia o peso da cruz, basta acreditar que a sua estrela vai brilhar, reluz conduz, alivia o peso da cruz, basta acreditar, clareia, clareia, deixa clarear, É uma luz de Deus, uma luz de Deus, uma luz de Deus, é uma luz de Deus, uma luz de Deus, o Samba É uma luz de Deus, uma luz de Deus, é uma luz de Deus, o Samba Luz de Deus, de Altair Barbosa e Wagner Nascimento, Wagner Nascimento e Altair Barbosa, essa dupla fez esse Samba maravilhoso, está gravado no CD Meus Batuques do Altair Barbosa, está em todas as plataformas digitais aí, desde 2017, então, esse Samba está gravado no CD, no trabalho chamado Meus Batuques de Altair Barbosa, o nome desse Samba, Luz de Deus, Wagner Nascimento e Altair Barbosa. Esse é o Samba Capela, número 66, e agora eu vou cantar assim. Abençoa, preto velho, me abençoa, por favor, abençoa todo mundo, afasta o mal e o desamor, o meu velho africano, todo mundo ama você, com luz e sabedoria, faz o mais novo aprender, pita o cachimbo vovó, bebe na cuia vovô, vem saudar filho de umbanda, preto velho já chegou, pita o cachimbo vovô, bebe na cuia vovô, vem saudar filho de umbanda, preto velho já chegou, adorei as almas, fiz pedido no gongar, vem do Congo, de Aruanda, de Angola, Saravá, foi com fé que a liberdade, povo negro conquistou, nunca mais trilhões te mata, e com o tambor na mata, cativeiro acabou, pita o cachimbo vovó, bebe na cuia vovô, vem saudar filho de umbanda, preto velho já chegou, pita o cachimbo vovó, bebe na cuia vovô, vem saudar filho de umbanda, preto velho já chegou, adorei as almas, fiz pedido no gongar, vem do Congo, de Aruanda, de Angola, Saravá, foi com fé que a liberdade, povo negro conquistou, nunca mais trilhões te mata, e com o tambor na mata, cativeiro acabou, pita o cachimbo vovó, bebe na cuia vovô, vem saudar filho de umbanda, preto velho já chegou, pita o cachimbo vovó, bebe na cuia vovô, vem saudar filho de umbanda, preto velho já chegou, abençoa preto velho, me abençoa por favor, abençoa todo mundo, afasta o mal e o desamor, o meu velho africano, o seu povo ama você, com luz e sabedoria, faz o mais novo aprender, pita o cachimbo vovó, bebe na cuia vovô, vem saudar filho de umbanda, preto velho já chegou, pita o cachimbo vovó, bebe na cuia vovô, vem saudar filho de umbanda, preto velho já chegou, caruso, o nome do samba, cativeiro acabou, de Luiz Fernando e Caruso, Caruso e Luiz Fernando, esse é o Samba Capela número 66, e seguimos, hoje dia 19 de junho de 2021, salve Mônica Melo, minha querida Mônica Melo, Mônica Melo, que é integrante da velha guarda, das rodas de samba do Rio de Janeiro, Mônica Melo entrou aí, está no chat, Mônica Melo, estamos só aguardando, né Mônica Melo, aquele momento certo, para a velha guarda das rodas de samba do Rio de Janeiro poder voltar, fazer aquelas rodas de samba da velha guarda, aquela maravilha, sábado, tarde e noite, domingo, começando ali, tarde e noite também, é uma beleza, uma maravilha, só no aguardo, né, dessa vacinação, dessa imunização, né, para que todo mundo possa retornar e a gente possa voltar com segurança, com as rodas de samba da velha guarda das rodas de samba do Rio de Janeiro, salve Mônica Melo, que está aqui no chat com a gente, nesse Samba Capela número 66, legal, muito bom, vou cantar um samba, que a gente curtia muito, nas rodas de samba do Samba na Fonte, quando o Samba na Fonte estava na Pedra do Sal, o samba chamado Juntinhos para Sempre, do compositor chamado Djalminha, Mas se eu dissesse para você, que é de você, meu coração, que pela porta dos meus olhos, você entrou sem concessão, no lado amor todo culpado, só de você eu vi, eu quero, que seja assim pra meu pecado, já declarado amor sincero, vamos exalar do nosso corpo um só perfume, não vamos dar sequer espaços para ciúme, na nossa estrada, oh rosa, jamais serei espinho, juntinhos vamos de mãos dadas, até a saudade marcar nosso caminho, na nossa estrada, oh rosa, jamais serei espinho, juntinho, juntinhos vamos de mãos dadas, até a saudade marcar nosso caminho, assim eu dissesse para você, que é de você, meu coração, que pela porta dos meus olhos, você entrou sem concessão, no lado amor todo culpado, só de você eu vi, eu quero, que seja assim pra meu pecado, já declarado amor sincero, vamos exalar do nosso corpo um só perfume, não vamos dar sequer espaços para ciúme, na nossa estrada, oh rosa, jamais serei espinho, juntinhos vamos de mãos dadas, até a saudade marcar nosso caminho, na nossa estrada, oh rosa, jamais serei espinho, assim eu dissesse para você, que é de você, meu coração, que pela porta dos meus olhos, você chegou sem concessão, do lado amor todo culpado, só de você eu vi, eu quero, que seja assim pra meu pecado, já declarado amor sincero, vamos exalar do nosso corpo um só perfume, não vamos dar sequer espaços para ciúme, na nossa estrada, oh rosa, jamais serei espinho, juntinhos vamos de mãos dadas, até a saudade marcar nosso caminho. O nome do samba, juntinhos para sempre, autor de Jauminha, grande de Jauminha, essa obra, nos anos 2009 e 2010, era cantada a plenos pulmões na Pedra do Sal, às quartas-feiras na Roda do Samba na Fonte, com certeza. Salve meu querido Vargas, Vargas, mecânicos de manutenção de aeronaves na área, salve Vargas, Vargas, essa semana, coincidentemente, vou ser mais claro, ontem, estava lembrando, Vargas, da nossa, da nossa responsa, lá no Japão, Vargas, tu lembra, Vargas? O que nós fomos fazer lá? Mudança da operação do 747, do Boeing, pro Douglas, pro MD-11, eu, você e Brasil, lá naquele templo, lá em Narita, pedindo proteção pra tudo, muita fumaça, muita água, né, pra aquele MD-11 chegar bem e voltar bem pro Brasil. E foi contigo, né, Vargas? Com certeza, essa foi uma experiência, foi eu, você e Antônio, Antônio Brasil. Eu tô tentando lembrar o ano aqui, mas não tô lembrando agora. Salve, Vargas! Alô, Sanduba! Meu querido produtor Cassiano, tá aí, ó. Luiz Cassiano produz, todo sábado, às 11 da manhã, na web rádio Sintonia Black, o programa A Hora e a Vez do Samba, sambas inéditos e autorais, no comando de Haroldo César. Haroldo César é quem apresenta, todo sábado, mais 11, às 12 horas, na rádio, na web rádio Sintonia Black, de São Paulo, para o Brasil e para o mundo, A Hora e a Vez do Samba. Produção, Luiz Sanduba, que tá aqui no chat. Apresentação, Haroldo César. Olha o barato. Esse programa chamado A Hora e a Vez do Samba. Parabéns, Sanduba. Parabéns, Cassiano. Com certeza. Deixa eu molhar aqui a palavra um pouquinho. Qual a melhor bebida do mundo? Água. Hum, bom demais. Água. A bebida número 1. Água. A bebida número 2. Ela leva limão, açúcar, gelo e cachaça. Cachaça, gelo, limão e açúcar. Tu balança e é uma batida de limão que fica pronta. Mas é uma delícia a bebida número 2. Porque a bebida número 1 é... Água. Água. Com certeza. E olha só esse samba. Vesti verde e branco, botei o Panamá. Peguei o meu tamborim. Cantarulhei alguns versos, desci a ladeira. Entrei num botequim. Pra celebrar amizade. Pra agradecer essa vida. Adormecer a saudade e curar a ferida. Num sobe e desce ladeira. Sem ira nem beira. Sigo a multidão. Ouço de alguém um conselho. Quem corre no certo, não fica na mão. A chuva que molha o corpo. O copo que lava a alma. A dose a mais que não cessa e nunca acalma. De verde e branco ganhei a cidade. Em toda roda eu cheguei. Falei de outros tempos da mulher amada. Do mundo que um dia eu sonhei. Plantar a felicidade. Pra ver a fé revivida. Quero abraçar a verdade e encontrar a saída. Vesti verde e branco. Botei o Panamá. Peguei o meu tamborim. Cantar ou ler alguns versos. Desci a ladeira. Entrei no botequim. Pra celebrar a amizade. Pra agradecer essa vida. Adormecer a saudade e curar a ferida. Não sobe e desce ladeira. Cegueira nem beira. Sigo a multidão. Ouço de alguém o conselho. Quem corre no certo, não fica na mão. A chuva que molha o corpo. O copo que lava a alma. A dose a mais que não cessa e nunca acalma. De verde e branco ganhei a cidade. Em toda roda eu cheguei. Falei de outros tempos da mulher amada. Do mundo que um dia eu sonhei. Plantar a felicidade. Pra ver a fé revivida. Quero abraçar a verdade e encontrar a saída. Vestir verde e branco. O nome do samba? Vestir verde e branco. De Monteiro, Abreu e Caruso. Caruso, Abreu e Monteiro. Vestir verde e branco. Não, peraí. Vestir verde e branco não é eu. É Monteiro, Orlando Professor e Caruso. Caruso, Orlando Professor e Monteiro. Vestir verde e branco. Vestir verde e branco. Adoro. Adoro o vestir verde e branco. Salve, Luiz Correia. Luiz Correia é o Lucaco. Salve, Lucaco. Tudo bom, Lucaco? Beleza. Maravilha. Esse é o samba capela número 66. E eu sigo por aqui, sempre aos sábados, às 16 horas. Cantando sambas inéditos, autorais, consagrados. Usando esse instrumento musical poderoso. Esse instrumento musical maravilhoso. Esse instrumento musical fantástico. E a voz. Não se esqueçam, a voz também é um instrumento musical. E é com ela que eu vou cantar agora o sambão. Em parceria com o Juarez Amizade. Fizemos um samba de terreiro. Para a querida estação primeira. De Mangueira. A minha paixão é verde e rosa. O surdo um faz a marcação. O compasso pulsa no meu peito. Na batida do meu coração. É verde e rosa. Mangueira. O morro desce com vibração. Baluartes plantaram a semente. Minha escola levanta a poeira do chão. Hoje agradeço aos menestrés. Nos deixaram um legado fascinante. Xangô Cartola. Nelson Cavaquinho. Delegado Jamelão e Padeirinho. Estação primeira. Meu mundo é você. És meu tesouro. A razão do meu viver. Estação primeira. Meu mundo é você. És meu tesouro. A razão do meu viver. A minha paixão. A minha paixão é verde e rosa. O surdo um faz a marcação. O compasso pulsa no meu peito. Na batida do meu coração. É verde e rosa. Mangueira. O morro desce com vibração. Baluartes plantaram a semente. Minha escola levanta a poeira do chão. Hoje agradeço aos menestrés. Nos deixaram um legado fascinante. Xangô Cartola. Nelson Cavaquinho. Delegado Jamelão e Padeirinho. Estação primeira. Estação primeira. Meu mundo é você. És meu tesouro. A razão do meu viver. Estação primeira. Meu mundo é você. És meu tesouro. A razão do meu viver. A minha paixão. A minha paixão. A minha paixão. É verde e rosa. O surdo um faz a marcação. O compasso pulsa no meu peito. Na batida do meu coração. É verde e rosa. É verde e rosa. Mangueira. O morro desce com vibração. Baluartes plantaram a semente. Minha escola levanta a poeira do chão. Hoje agradeço aos menestrés. Nos deixaram um legado fascinante. Xangô Cartola. Nelson Cavaquinho. Delegado Jamelão e Padeirinho. Estação primeira. Meu mundo é você. És meu tesouro. A razão do meu viver. Estação primeira. Meu mundo é você. És meu tesouro. A razão do meu viver. A minha paixão. O nome do samba? Um tantinho de mangueira. Autores Juarez Amizade e Caruso. Caruso e Juarez Amizade. Um tantinho de mangueira. Participou do concurso de sambas de terreiro da estação primeira de Mangueira. Nosso samba não prosseguiu na disputa. Mas estão lá oito belos sambas. E com certeza os três, né? Primeiro, já que é um concurso. Com certeza vão estar representando e afirmando e reafirmando essa potência que é a estação primeira de Mangueira. E fiquei bastante honrado de participar desse concurso. E ficou esse samba lindo aí. Para eu cantar nas rodas de samba por aí. Eu e meu parceiro Juarez Amizade. Um tantinho de mangueira. Ficou para sempre no nosso repertório. Esse samba lindo. Esses concursos são muito bons. Por isso, né? Principalmente os sambas de terreiro. Os sambas de quadra de terreiro. São uma ótima forma do compositor expressar, né? Poder expressar a sua poesia, a sua melodia. E foi assim com esse samba. Um tantinho de mangueira. É o nome do samba. Oi, Lígia. Tudo bom? Tudo bom, Lígia? Beleza? Boa tarde. Está aí no Samba Capela, então. O pessoal participando, né? Deixa eu voltar aqui. A minha internet estava com problema há duas semanas. Hoje ela deu uma rateada aqui no início. Mas parece que está firme. Parece que está firmando. A conexão, né? A conexão deu uma rateada dois sábados seguidos. Hoje no início aqui por duas vezes desconectou também. Vamos ver como é que vai ficar ao longo, né? Tem aí 35 minutos já de transmissão. Vamos molhar a palavra aqui um pouquinho. Água. A bebida número um. É muito bom. Realmente para hidratar a garganta e cantar assim, ó. A paixão surgiu de um jeito avassalador e descobriu meu peito aberto de navegador. Me conduziu num oceano atormentado, sem rumo assim desgovernado. Tanta incerteza um vendaval a descompor meu coração. Em pleno transe não se apercebeu da direção que a ironia do destino deu e mergulhou. Sem medo em águas escuras, as turas penas da loucura. Puro desejo num lampejo de prazer. Águas da paixão, sombras da razão, mal de um coração liberto sem raiz. Alucinação, incerto turbilhão, que veio me fazer feliz. São as águas, águas da paixão, sombras da razão. A paixão surgiu de um jeito avassalador e descobriu meu peito aberto de navegador. Me conduziu num oceano atormentado, sem rumo assim desgovernado. Tanta incerteza um vendaval a descompor meu coração. Em pleno transe não se apercebeu da direção que a ironia do destino deu e mergulhou. Sem medo em águas escuras, as turas penas da loucura. Puro desejo num lampejo de prazer. Águas da paixão, sombras da razão, mal de um coração liberto sem raiz. Alucinação, incerto turbilhão, que veio me fazer feliz. São as águas, águas da paixão, sombras da razão, mal de um coração liberto sem raiz. Alucinação, incerto turbilhão, que veio me fazer feliz. Que veio me fazer feliz. O nome do samba? Águas da paixão. Águas da paixão? De Monteiro, Abreu e Caruso. Caruso, Abreu e Monteiro. Na prainha que é bão. Que lugar maneiro. Quando eu posso, eu vou no lago. Verversar os partideiros. Chego, me sento no canto. Claro que é na cadeira. Peço uma água de coco. Malandro não dá bobeira. Quem bebe chuta pra fora. E eu não sou de vacilar. Vou nessa roda de samba. Pra ver o pacato cantar. Água salgada dá sede. Mas a dor se faz passar. Esse partido é gostoso. Quero ouvir você cantar. Esse partido é gostoso. Quero ouvir você cantar. Na prainha que é bão. Que lugar maneiro. Quando eu posso, eu vou no lago. Verversar os partideiros. Chego, me sento. Malandro não dá bobeira. Quem bebe chuta pra fora. E eu não sou de vacilar. Vou nessa roda de samba. Pra ver meu amigo baês sambar. Água salgada dá sede. Mas a dor se faz passar. Esse partido é gostoso. Quero ouvir você versar. Quero ouvir você versar. Esse partido é gostoso. Quero ouvir você versar. Na prainha que é bão. Nome do samba? No largo da prainha que é bom. Do mestre Joel Camineiro. Joel Camineiro. No largo da prainha que é bom. É o nome do samba. Salve Barcelos. Alô Barcelos. Madureira. Tudo bom? Boa tarde. Alô Hugo Reis. Meu querido Hugo Reis. Olha aí. Composição da Capela. Número 66. Salve. Hugo Reis. Valeu. Meu querido. Pela presença. Então aqui. O samba Capela. Tive um problema na conexão agora de novo. Vou ter que chamar o técnico aqui pra ver o modem. Já é o terceiro sábado. Já fizemos modificações no software e etc. Agora então o técnico tem que vir pra ver o modem aqui. Tá acontecendo algum problema na conexão. Mas nós não vamos desistir. Esse aqui é o Samba Capela número 66. Quando a moda do samba passar. Nós ainda estaremos lá. A cantar em cada esquina. Até quando o sol raiar. Versando com poesia. Falando das coisas da vida. De um povo que sofre ainda. Viaja na melodia. Hoje é um tal de usar chapéu Panamá. Pra impressionar. Malandro de condomínio na praça Mauá. É ruim de aturar. De bata com o cordão manto. Parecendo até pai de santo. Sem saber ao menos o seu orixá. Falando daquilo que só viram pela TV. Em Full HD. E cantam favela sem nem mesmo uma conhecer. Querem mais um PP. Alá por seu mundo ideal. Comanda com vercos e tal. Cada dia menos melanina em cada local. Quando a moda do samba passar. Nós ainda estaremos lá. Quando a moda do samba passar. Nós ainda estaremos lá. Estrutura adulterada. Cultura imposta. De fora pra dentro. Como já profetizara. Nelson Sargento. E o tal sambista de ocasião. Talvez já nem cante samba. No próximo verão. Porque essa tal de moda é fogo. Não se sabe o amanhã. Hoje veneram cartola. Já rebolaram com o tchan. Quando a moda do samba passar. Nós ainda estaremos lá. Quando a moda do samba passar. Nós ainda estaremos lá. Estrutura adulterada. Cultura imposta. De fora pra dentro. Como já profetizara. Nelson Sargento. E o tal sambista de ocasião. Talvez já nem cante samba. No próximo verão. Porque essa tal de moda é fogo. Não se sabe o amanhã. Hoje veneram cartola. Já rebolaram com o tchan. O samba não é moda. Autores. Orlando Professor. E Luiz Fernando Cordeiro. Luiz Fernando Cordeiro. E Orlando Rei. São os autores do samba não é moda. O samba que é muito cantado. Nas rodas. Do movimento dos compositores. Samba na fonte. Na lapa. do samba. Que. Em breve. Eu acredito que. Vai estar de volta aí. Com aquela roda semanal. Aquela roda de sambas inéditos. E autorais. Normalmente as terças-feiras. Antes da pandemia. No botiquim. Vaca tolada. A embaixada carioca do samba. Alô Cláudio Cruz. Maravilha Cláudio. 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 Pouco a pouco de paixão Tá aí o samba que você pediu Marina, tá aí Eu fiz tudo e você desistiu Marina, tá aí Todo amor, toda minha afeição E você vai me matando Pouco a pouco de paixão Saudade, amor, paixão, não Não se controla Eu dei meu amor, Marina A outro Marina vive dando bola Não é possível meu viver assim Marina, você é o princípio do meu fim Tadinho de mim Marina, você é o princípio do meu fim Tadinho de mim Marina, você é o princípio do meu fim Tadinho de mim Tá aí o samba que você pediu Marina, tá aí Eu fiz tudo e você desistiu Marina, tá aí Todo amor, toda minha afeição E você vai me matando Pouco a pouco de paixão Saudade, amor, paixão, não Não se controla Eu dei meu amor, Marina A outro Marina vive dando bola Não é possível meu viver assim Marina, você é o princípio do meu fim Marina, você é o princípio do meu fim Marina, você é o princípio do meu fim O nome do samba Marina, autor Simval Silva Simval Silva Compositor Preferido da estrela Carmen Miranda Simval Silva Fundador Um dos fundadores do Grêmio Recreativo Escola de Samba Educativa Império da Tijuca Amor da Formiga Salve Simval Silva O nome do samba Marina Depois dessas Quatro desconexões aqui O meu chat fica bagunçado O chat sobe, volta Vem Aconteceram desconexões Estou com problema na conexão da internet Mas espero semana que vem Já está normalizada aqui Essa internet Vamos cantar para São Jorge Então, vamos embora Nesse samba maravilhoso aqui Do Ricardo Rachado Do DiCaprio E do Wagner Nascimento Chamado Cavaleiro Maior Para defendermos o pão Nesse imenso mundo cão Venceremos Um dragão a cada dia Não perderemos sequer Na fraqueza ou no pavor No galope Vem São Jorge Protetor Para defendermos o pão Nesse imenso mundo cão Venceremos Um dragão a cada dia Não perderemos sequer Na fraqueza ou no pavor No galope Vem São Jorge Protetor Levante as mãos para o céu Pisa com fé no terreiro A noite é de lua cheia Salve Jorge Guerreiro Levante as mãos para o céu Pisa com fé no terreiro A noite é de lua cheia Salve Jorge Guerreiro Cavaleiro Cavaleiro Maior Cavaleiro Maior Cavaleiro Maior Cavaleiro Maior Alcança com a ponta da lança O que a gente não vê Inveja e desunião Faz desaparecer Estenda o escudo E defenda O tormento do mundo astral Abaixo das patas do seu cavalo Tudo mal Mensagem de sua bandeira É lição de amor Oh oh Na África do Capadoce Ele é protetor Somos da cavalaria Ogum tá na guia Da marcha do bem E a estrada já foi clareada Pra irmos além Levante e vem Levante as mãos para o céu Pisa com fé no terreiro A noite é de lua cheia Salve Jorge Guerreiro Levante as mãos para o céu Pisa com fé no terreiro A noite é de lua cheia Salve Jorge Guerreiro Cavaleiro 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 Alcança com a ponta da lança O que a gente não vê Inveja e desunião Faz desaparecer Estenda o escudo E defenda O tormento do mundo astral Abaixo das patas Do seu cavalo Todo mal Mensagem de sua bandeira Lição de amor Oh oh A África do Capadócio Ele é protetor Somos da cavalaria Ogum tá na guia Da marcha do bem E a estrada já foi clareada Pra irmos além Levante e vem Levante as mãos para o céu Pisa com fé no terreiro A noite é de lua cheia Salve Jorge Guerreiro Levante as mãos para o céu Pisa com fé no terreiro A noite é de lua cheia Salve Jorge Guerreiro Cavaleiro Cavaleiro Maior Cavaleiro Cavaleiro Maior Cavaleiro Cavaleiro Maior O nome do samba Cavaleiro Maior Autores Ricardo Rachado Raul DiCaprio Wagner Nascimento Vagre Nascimento Ricardo Rachado E Raul DiCaprio Cavaleiro Maior Esse é o samba capela Número 66 Todo sábado aqui às 16 horas Eu sigo cantando sambas inéditos Autorais Consagrados Consagrados como esse aqui Meu vizinho jogou Uma semente no seu quintal De repente brotou Um tremendo matagal Meu vizinho jogou Meu vizinho jogou Uma semente no seu quintal De repente brotou Um tremendo matagal Quando alguém lhe perguntava Que mato é esse que eu nunca vi Ele só respondia Não sei Não conheço Isso nasceu aí Ele só respondia Não sei Não conheço Isso nasceu aí Mas foi pintando sujeira Um patão Estava sempre na jogada Porque o cheiro era bom E ali sempre estava Uma rapaziada Os homens Desconfiaram Ao ver todo dia Uma aglomeração E deram o bote perfeito Levaram todos eles Pra averiguação E daí Na hora do sapeca E aí O safado gritou Não precisa me bater Que eu dou de bandeja Tudo pro senhor Olha aí Eu conheço Aquele mato chefia E também sei Quem plantou Quando os federais Grampiaram E levaram o vizinho inocente Na delegacia Ele disse Doutor Não sou agricultor Desconheço a semente Quando os federais Grampiaram E levaram o vizinho inocente Na delegacia Ele disse Doutor Não sou agricultor Desconheço a semente Complicado Nome do samba A semente Autores Rostinho, Cardoso Tio Miranda Valmir Da Purificação E Filipão Felipão Valmir Da Purificação Tião Miranda E Rochinho Cardoso Salve Rochinho Cardoso Salve o QG Salve o quartel general Dos compositores Do Giserra da Silva Que foi o cara Que eternizou E consagrou Esse samba Que eu acabei de cantar A semente Deixa eu tentar Resolver esse problema Resolver esse problema Eu fico limitado Aqui no chat Por causa dessas desconexões E conexões Então Vamos em busca De dias melhores Para a minha conexão De internet Aqui Eu tento Eu tento E não consigo Participar do chat Como antes Enfim Não tem problema não Vai melhorar Vou lá na Vila Vintém Então Agora Vou na Vila Vintém Vamos embora Cantar um samba Chamado Poetas da Vintém De minha autoria Foi no concurso De samba de terreiro Da ala de compositores Na Mocidade Independente De Padre Miguel Ano passado Eu participei Com esse samba Poetas da Vintém Depois Eu vou cantar Um samba De 1976 Na Mocidade Independente De Padre Miguel No enredo Mãe Menininha Do Gantuar Um samba De Toco E de Alma Cru Então Vai começar assim Chegou o marrom Chegou o canarinho E o velho Luna Está chegando De mansinho É dia de samba Na Vila Vintém A ala de compositores Abençoe e diz amém Denilson, Tânio e Trivela São diretoria Time de bambas De grande categoria Corre nas veias Do presidente do menil O samba de raiz Que é orgulho do Brasil Vem, vem, vem No calor da bateria Estica o couro Que o batuque vai firmar Na Vintém Tem, tem, tem Uma linda estrela guia Salve os poetas Da cultura popular Chegou o marrom Chegou o canarinho E o velho Luna Está chegando De mansinho É dia de samba É dia de samba Na Vila Vintém Aula de compositores Abençoe e diz amém Abençoe e diz amém Denilson, Tânio e Trivela São diretoria Time de bambas De grande categoria Corre nas veias Do presidente do menil O samba de raiz Que é orgulho do Brasil Vem, vem, vem No calor da bateria Estica o couro Que o batuque vai firmar Na Vintém Tem, tem Uma linda estrela guia Salve os poetas Da cultura popular Já raiou o dia A passarela vai se transformar Num cenário de magia Lembrando a velha Bahia E o famoso Gantoá A-rê-rê A-rê-rê Canoblé vem da Bahia Onde baixam os orixás A-rê-rê-rê A-rê-rê-rá O candomblé vem da Bahia Onde baixam os orixás Oh, meu pai Ogu na sua fé Saravá-nã E Oxumare Alexandre O Xóssi Oxalá E Emanjá Filha de Oxu Pra nos ajudar Vem nos dar axé Com os ereitos dos orixás, filha de Oxu, pra nos ajudar, vem nos dar axé com os herês dos orixás, ó minha mãe, ó minha mãe, menininha, vem ver como toda cidade, cantem seu louvor com a mocidade, ó minha mãe, ó minha mãe, menininha, vem ver como toda cidade, cantem seu louvor com a mocidade, já raiou, já raiou o dia, a passarela vai se transformar num cenário de magia, lembrando a velha Bahia e o famoso Gantoá, areire, areirá, candomblé vem da Bahia, onde baixam os orixás, areire, areirá, candomblé vem da Bahia, onde baixam os orixás, ó meu pai Ogum na sua fé, Saravananá e Oxumari, Xangu, Oxóssi, Oxalá e Emanjá, filha de Oxu, pra nos ajudar, vem nos dar axé com os herês dos orixás, filha de Oxu, pra nos ajudar, vem nos dar axé com os herês dos orixás, ó minha mãe, ó minha mãe, Menininha, vem ver como toda cidade, cantem seu louvor com a mocidade, já raiou, O ano desse carnaval? 1976, o ano mágico dos sambas de enredo aqui no Rio de Janeiro, 1976, olha, eu tinha 12 anos de idade quando eu ouvi esse samba pela primeira vez, Mãe Menininha do Gantoá, de Toco e de Alma Criu, Jalma Criu e mestre Toco do Espírito Santo da Mocidade Independente, Padre Miguel, antes, poetas da Vintém, de minha autoria, esse foi o Samba Capela número 66, lá se vão 66 sábados, cantando sambas, usando esse instrumento musical poderoso, esse instrumento musical maravilhoso, esse instrumento musical fantástico, que é a voz, a voz, é um instrumento musical, e é com ela que eu vou seguindo, fazendo o Samba Capela, semana que vem, se Deus quiser, com a minha conexão de internet normalizada, pra eu poder interagir aqui no chat, minha conexão da internet tá com problema, dois sábados agora, três sábados com problema, vamos ver se no sábado que vem, eu consigo fazer com que volte ao normal a conexão aqui, pra eu poder ter esse chat e interagir melhor com todo mundo, muito obrigado a todo mundo que participou, eu sigo aqui, rindo, sorrindo, chorando, me emocionando, curtindo, vibrando, podendo cantar sambas a Capela todo sábado, fiquem com Deus, um ótimo final de semana pra todo mundo, e até sábado que vem, com certeza, um abraço fraterno pra todo mundo.